E acordávamos ao domingo de manhã para vermos os desenhos animados, porque só ouvia àquela hora os desenhos animados. Assim como haviam aqueles programas que nós juntávamos a família toda para assistirmos aos programas. A televisão era uma forma de união da família. Por que não pôr a televisão com esse formato de unir as pessoas? Porque tu, com o teu computador e com a tua tábua, tu vês a televisão sozinho. Tu pegas nos teus fones e vais à Netflix, selecionas a série que tu estás... Aliás, aquilo tem perfis, tu podes ver. O teu perfil, ele já seleciona dos séries que tu viste, o tipo de séries que tu gostas de ver, já pré-seleciona séries para tu vês a seguir. Já condiciona aquilo que tu vais ver. E é uma atitude muito solitária. Tu não partilhas aquilo que estás com os teus fones. E o teu marido ou a tua mulher está ao lado de ouvir outra série com os fones dele. Uma pessoa nem partilha aquilo que está a ver. E nós éramos obrigados a ouvir uma televisão em casa, portanto, tínhamos que partilhar. E por que não? Por que não criar? De alguma forma, conteúdos que sejam atrativos para todas as gerações, de forma a voltar a juntar as famílias. Eu acho que é... Eu sou apologista que essa mudança deveria existir. E se precisarem de mim para a mudança, cá estarei.